Vocês querem um Hora do Pesadelo em formato leitura, no estilo pororoca de chorume? Então vamos! Hora do Pesadelo. Mas aqui, eu não sei exatamente se o Hora do Pesadelo está vinculado a uma ideia liberal do que significa esses filmes. A gente vai entender lendo juntos, porque eu ainda não li o texto. Então vamos entender aqui. Entenda em 10 passos, porque John Wick é um filme melhor que O Poderoso Chefão. Em John Wick, bandido é bandido, no filme de Coppola, criminoso se torna santo e filósofo, numa glamorização tão absurda quanto irrealista e amoral. É, Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo clássico. E o Fred vai te pegar nesse texto do jornal Opção. Hora do Pesadelo clássico. E veja só, antes que a gente comece a nossa leitura, é importante que se diga isso aqui não será uma tentativa de comparar esses dois filmes no sentido de rebaixar John Wick frente a O Poderoso Chefão. Apesar de adorar O Poderoso Chefão, eu adoro também John Wick. John Wick é maravilhoso e vocês sabem o quanto eu já defendi esse filme aqui com vocês em razão de sua frontalidade, em razão de sua maneira de se comunicar de maneira direta com o espectador. Então, não tem nada a ver com o rebaixamento de John Wick frente a O Poderoso Chefão que a gente vai ler. Mas sim a isso aqui, gente. Em John Wick, bandido é bandido. Mentira. No filme do Coppola, Criminoso se torna santo e filósofo numa glamorização tão absurda quanto irrealista e amoral. Vambora. Texto de João Carlos da Silva. Especial para jornal Opção. O filme de John Wick é melhor do que O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Afirmação já dada no primeiro parágrafo do texto. Não para a crítica especializada, claro. E, evidentemente, a gente tem que ter um ataque à crítica especializada aqui. Porque essa galera tem esse hábito. Inclusive, para construir um senso comum de que o crítico é um cara chato, que não se comunica com o povo e tudo mais, ele precisa criar esses espantalhos sobre a crítica cinematográfica sem compreender de fato o que significa crítica cinematográfica. Fazendo, inclusive, com que no senso comum as pessoas busquem na crítica o seu viés de confirmação. E não um cara que está escrevendo sobre um filme que, por acaso, pode não gostar de algo que você gostou. E dar embasamento com relação àquilo. E está tudo bem. Não para crítica especializada, claro. Como um fenômeno único, universal, desespacializado. Como uma coisa só. Sabe? É sempre esse mesmo lugar. Uma coisa meio Rotten Tomatoes que eles acreditam que seja a crítica cinematográfica. Que, em regra, sempre repete o tempo todo. Se repete o tempo todo. Leia a seguir alguns pontos para abrir, e não fechar, um debate a respeito. Que loucura! John Wick não é pretencioso. Não é. De fato, não é pretencioso. É um filme comum, cujo objetivo é meramente entreter. Não fazer cabeças e gestar fãs em pedernidos. Empolga e entretém. Por outro chofão, com suas histórias e imagens estilizadas, é chato, enrolado, palavroso e professoral. Vamos fazer mais uma vez aquela nossa distinção clássica de sempre, para a gente não fazer, não cometer erros. Aquela falsa simetria entre simples e superficial. Complexo e profundo. Vamos fazer isso? Regra de três isso, gente. Sabe regra de três? Vamos fazer isso. Um filme simples, ele não necessariamente é superficial. O filme simples pode também ser profundo. E esse aqui é o caso de John Wick. Um filme simples, direto, frontal, e que por sua frontalidade, por sua maneira direta de se correlacionar, de correlacionar sua misancene com o espectador, promove uma experiência frontal com as emoções do espectador. Fazendo com que esse espectador tenha um contato direto com essas emoções. Mais explicitamente, com uma adrenalina provocada pela ação do filme. É um filme que tem uma estilização muito particular, mas que essa estilização provoca uma relação direta e frontal com esse espectador. Entretanto, quando a gente fala de complexo, o complexo não necessariamente é profundo. O complexo também pode ser superficial. Esse, porém, não é o caso de O Poderoso Chefão. Que é um filme que, sim, é complexo. Que estabelece a sua misancene, sua encenação, a partir de uma relação complexa. De uma relação que promove meandros pelos quais a experiência do espectador precisa passar para assimilar o filme. Isso não significa dizer que o filme se torne pedante automaticamente. Ele pode também ser profundo. Aqui nós temos uma dicotomia que ele constrói aqui pra gente. Que é falsa. E que, na verdade, joga pra galera. Que é falsa. E que, mais do que falsa, é anti-intelectualista. Que joga o cinéfilo, inclusive, e o crítico, como a gente viu lá no primeiro parágrafo dele, pra esse lugar de... Cinéfilo é tudo chato. Porque só gosta de pagar de cult. Percebe? É quase como um... É quase como assumir a sua mediocridade. É quase assumir a sua mediocridade. É quase dizer assim... Eu não tenho como assistir filmes assim. Você conhece e eu não. E porque você conhece e eu não, logo é ruim. Percebe? Então veja. Filmes simples são maravilhosos. Filmes complexos também podem ser maravilhosos. Não é a complexidade ou a simplicidade que define a qualidade do filme. Beleza? Continuando. Ponto 2. Esse aqui já era o ponto 1. É, isso. Esse já era o ponto 1. Ponto 2. Em nenhuma de suas falas e imagens, John Wick tem veleidades intelectuais. Claro. Como é que é o nome do ator mesmo, de John Wick? O Keanu Reeves. Ele basicamente fala... Oh. Yes. No. O filme inteiro. É basicamente isso. E não é como se ele estivesse atuando mal. Ele está atuando muito bem. Porque essa é a proposição direta e frontal que o filme deseja. É maravilhoso. Tá? O sucesso do filme tem a ver com o fato de ele ser cru. Não. Não tem nada a ver com o sucesso dele ser cru. O filme, inclusive, ele é bastante estilizado. Pode ser até que haja citações de outros filmes, porém deglutidas, como Encoraçado e Potecan. Tá. A cena lá da escadaria, no quarto filme, provavelmente ele está querendo se referir a isso. Que é maravilhosa a cena da escadaria do John Wick. Descubra por si, leitor. Aquele que se mete de intelectual. Descubra por si, leitor. A cena da escadaria do Encoraçado e Potecan. Está lá em John Wick. Porra, mas se você ver a cena final de John Wick, depois da escadaria, a cena de embate entre os dois, aquilo ali é foda. Profundo. Profundíssimo, sabe? O filme tende a se tornar cult, mas não é o objetivo dos diretores e produtores. Por que não? Da onde ele tirou isso? Da onde que ele tirou que os diretores não desejam que o filme se torne cult? Da onde ele tirou isso? É porque o filme é simples? O filme é simples, o filme é direto, o filme tem uma proposição de se tornar algo mais blockbuster, digamos assim. Logo, os diretores não queriam que ele fosse cult. Qual é o sentido nisso? Onde você viu isso? Que, com razão, querem ganhar um rico dinheirinho, afinal, ninguém é santo. Tá, e o que isso tem a ver? O que tem a ver querer ganhar dinheirinho com o filme virar cult ou não? Galera, olha só. Ao contrário do que essa galera aqui, que é anti-intelectualista, acredita, quem estuda cinema não é o cara que fica ali pagando de, eu não vou assistir Hollywood, não vou assistir blockbuster, só vou assistir o meu Bergman e meu Tarkovsky. Não é esse cara. Não é esse cara. Esse é um estereótipo construído ao cinéfilo, a quem estuda cinema. É um estereótipo. E aí, por exemplo, todo vídeo que eu publico no TikTok, em que eu falo bem sobre um filme que ninguém conhece ou que poucas pessoas conhecem, eu tô pagando de cult. Cara, não é porque eu elogiei um filme do Bergman que eu não gosto de um John Wick. Vocês conseguem compreender isso? Não é só porque você só conhece o John Wick que você não pode conhecer Bergman. Tira essa barreira de você, cara. Tira essa barreira. Você pode conhecer, você pode gostar. Você só não conhece. Só que como você conhece, você assume uma máscara rabugenta de que porque eu não conheço, o cara que conhece é um chato. Não, de repente você vai gostar da parada que o cara gosta. Parênteses aqui. É claro que o processo na cinefilia passa por algumas etapas. O jovem cinéfilo, aquele cinéfilo que tá começando, ele primeiro vai assistir o que é massificado. Em seguida, ele vai lá nos Starter Packs. Então ele vai assistir lá um Donnie Darko, um David Fincher, um Paul Thomas Anderson, um Tarantino, um Nolan. Vai começar a assistir essa galera. Depois, o segundo passo dessa galera é negar Hollywood. Ele vai sair de Hollywood e vai negar. Não, Hollywood só faz porcaria, agora eu só vou assistir o que tá de fora. Aí ele começa a assistir o que tá de fora. Mas pra completar uma experiência cinéfila, saudável, esse cinéfilo volta pra Hollywood. E ele vai assistir Transformers. E ele vai gostar de Transformers em alguns casos. Eu, particularmente, não gosto. Mas em alguns casos tem muito cinéfilo que cultua Transformers. E é ótimo isso. É ótimo passar por essas etapas. Já falei muitas vezes pra vocês, por exemplo, sobre Garoto Infernal. Que muitas dessas galeras aqui não gostam, porque é um filme direto, frontal, fantasia. Então é saudável voltar pra essa etapa. É saudável voltar pra Hollywood. Mas isso não significa dizer que voltar a Hollywood significa negar novamente o que tá de fora. Negar o que supostamente vocês configuram como desconhecidos. Percebe? E ninguém falou que o diretor, o autor de um filme, não quer ganhar dinheiro. Se o poderoso chefão endelza, idolatra, glamouriza criminosos como Vito e Michael Corleone, John Wick, pelo contrário, trata bandido como bandido. Será? Nenhuma das personagens que circulam no e fora do Hotel Continental é admirável. Porque não são criminosos glamourizados. O filme não endelza miliantes. Gente, literalmente, em John Wick 4, nós temos uma cena em que o autor, o diretor, simula a ida do John Wick ao deserto como se fosse Jesus Cristo. Literalmente. Literalmente, John Wick vai ao deserto e cai na tentação do diabo. Ou seja, John Wick é Jesus. Literalmente, o que o filme faz é endeusar a figura de John Wick. Só que a questão aqui é que o filme é tão direto que você lida com o John Wick como um herói contra os mafiosos. Mas ele é um mafioso. Ele é um mafioso. Não, mas ele é um mafioso que quer sair do crime. E pra sair do crime, ele entra no crime. Não, mas ele não tinha escolha. Ah, é? Vocês não dizem que bandido bom é bandido morto? Não é isso que vocês dizem o tempo todo? Que coisa! Que coisa! É claro que ele não tem escolha. É óbvio que ele não tem escolha. Mas vocês acham que... O crime surge por uma escolha? Então, assim... John Wick glamouriza, sim, a bandidagem. Glamouriza, sim, o crime. Glamouriza. John Wick é literalmente construído como uma figura heróica. Como Jesus Cristo. Em uma cena do filme. Literalmente. Literalmente. Porque, inclusive... É um simbolismo criado de maneira frontal. Pra não ter pra onde escapar. É isso. John Wick é o cara que vai ao deserto e cai na tentação... Pra tentar encontrar o diabo. Os vilões, os bandidos, são figuras que lutam de maneira brilhante. São figuras admiráveis no que fazem também. Assim como em O Poderoso Chefão. Não é como se o Coppola construísse a figura dos mafiosos em O Poderoso Chefão... Como figuras... Admiráveis. Temos que seguir. Ser igual a eles. Não. Mas figuras complexas. Completamente diferente. Todas as ideias total, cara. Olha isso. Coppola inventou o mafioso que, sábio, se tornou não apenas respeitado... E sim, sobretudo, admirado. Ele inventou isso, gente. Inventou. John Wick, ele não é admirado em nenhum momento do filme, tá? O John Wick, ele não é uma figura admirável durante o filme. Ninguém lembra o John Wick como uma figura admirável. Muito pelo contrário. Tá bom? É uma figura detestável, assim. No filme. Todo mundo detesta o John Wick. Nada admirável. Tá? Ai, ai, ai. E como se em O Poderoso Chefão as pessoas a admirassem. Como se a figura dos Corleone fossem figuras moralmente aceitas. Poderoso Chefão e John Wick são muito bem feitos. Mas o segundo leva vantagem de não ser demasiadamente longo. Enrolado e estilizado. Porra! Se tem uma coisa que John Wick é, é estilizado. Se tem uma coisa que John Wick é, é estilizado. Não só estilizado, é hiperestilizado. Tanto na maneira como luta, tanto na iluminação, como na maneira como se conduz a câmera. É hiperestilizado. Não é pouco estilizado, não. É verdade. É um filme direto, frontal, simples. Não tem meandros. Mas, mais uma vez. A complexidade, que ele chama aqui de enrolado. Ou demasiadamente longo. Não significa superficialidade. E é uma mania que as pessoas têm de querer ser autor dos filmes, né? De escolher qual é a duração correta de um filme e qual é a duração não correta de um filme. Isso aqui é loucura, gente. Isso aqui é muito loucura. E aqui vai muito nessa toada que a gente estava falando do anti-intelectualismo. Que está muito em voga agora com a questão do Scorsese, né? As pessoas decidindo qual o tamanho que o filme do Scorsese tem que ter. Não é o Scorsese que define, não. É as pessoas, sabe? É, e o filme do John Wick nem é curto. O filme do John Wick é longo. Só que a diferença é que o filme do John Wick promove hiperestímulos. Então, é um estímulo atrás do outro. O que faz com que haja uma sensação de que as coisas acontecem mais rápido. Essa é a parada. É aquilo que a gente já discutiu várias vezes durante as nossas lives e tudo mais. Na contemporaneidade, os filmes têm cada vez mais que assumir essa lógica dos hiperestímulos. Porque ela mesma, a indústria do cinema e, portanto, a indústria da cultura, reproduziu socialmente uma lógica de hiperestímulos. Nós vivemos num mundo em hiperestímulos. Um mundo rodado em telas. Rodeado por telas. E para que o espectador não fuja para outras telas ou outros estímulos na sua vida, ele precisa fazer com que esse filme tenha hiperestímulos constantes. Logo, na contemporaneidade, esses filmes assumiram essa lógica. É o tal do filme inominável que ganhou o Oscar esse ano. Por exemplo, um estímulo atrás do outro. É o caso de John Wick. Uma lógica de hiperestímulos. O filme é longo. Mas a duração do filme se torna menos maçante para essas pessoas que não estão acostumadas a assistir filmes. Se torna menos maçante para essas pessoas. Porque há, na lógica interna do filme, uma lógica de hiperestímulos. Então, o John Wick está sempre batendo em alguém. Está sempre atirando em alguém. Está sempre dando porrada em alguém. Sempre. O que faz ter a sensação que a lógica interna do filme acontece mais rápido. Porque é um estímulo atrás do outro. É, e falando yeah. Sabe? Está sempre fazendo isso. É a lógica do TikTok. A gente já falou várias vezes. O cidadão fica três horas na plataforma do TikTok rolando vídeo para cima, para cima, para cima, para cima. Por quê? Porque é um estímulo atrás do outro. É uma lógica estimulante. O intervalo entre o estímulo e outro é cada vez mais curto. Porque o vídeo do TikTok é curto. Então, para se estimular, eu mando de menos tempo em John Wick do que no Poderoso Chefão. Eu preciso ter mais tempo para que eu seja novamente estimulado, até que aconteça a próxima cena de tiroteio, por exemplo. Onde eu vou ter aquele estímulo naquele momento. Preciso de mais tempo para ser estimulado em Poderoso Chefão. Menos tempo para ser estimulado em John Wick. Só isso. E aí é normal. Uma pessoa dessa jamais vai assistir um slow cinema. Eu fico tentando imaginar como uma pessoa dessa pega um filme como Memórias do... 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 Do Apshapong. Imagina uma pessoa dessa assistindo a Memórias do Apshapong. Loucura. Cinco. Michael Corleone é tão indestrutível quanto John Wick? É. Não. Não é. Michael Corleone, ele tem uma... A questão é que são... É aquela parada de comparar o incomparável, né? Nós temos questões completamente distintas entre os dois elementos. John Wick é indestrutível pela sua individualidade. Vocês percebem isso? Individualmente John Wick é indestrutível. Ele sozinho derrota todo mundo. É uma figura divina. Heroica. Que em determinado momento vai ao deserto ser tentado pelo diabo. Uma figura que... Cristã. Nesse momento. Michael Corleone é indestrutível pela coletividade que o cerca. Pela organização. É completamente distinto. Michael Corleone sozinho não é indestrutível. John Wick sozinho é. É completamente distinto. Percebe? Só que John Wick corre risco, apanha e leva tiro. Por quê? Porque ele é sozinho. Mais uma vez. Acabei de falar todos os motivos, né? John Wick sozinho. Ele é um agente individual que precisa correr contra tudo e contra todos. Sozinho. Herói. Cristão. Herói cristão. Michael Corleone depende de uma organização que o cerca. Agora, por que que isso faz John Wick ser melhor? É, o John Wick é como se fosse o Rambo, né? É como se fosse o Rambo nesse sentido. E eu não tô fazendo comparação qualitativa aqui não. Mas é isso. É o Rambo que sozinho derrota todo mundo. John Wick sozinho derrota todo mundo. Michael Corleone é um agente dentro de uma organização que o cerca. E que faz dele indestrutível. É completamente diferente. E não faz o menor sentido fazer esse tipo de argumento pra definir que John Wick é melhor que Poderoso Chefão. Não faz o menor sentido. Michael Corleone sempre aparece como se tivesse acabado de tomar um banho. Nenhum mafioso real é assim. Estiloso, professoral e doutrinário. É sim. É sim. Você só não conhece. Porque você acha que mafioso é o cara que tá na favela. É só porque a visão de um mafioso pra você é essa. Mas mafioso tá na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Tá nos condomínios da Barra da Tijuca aqui do Rio de Janeiro. De banho tomado. Cabelo arrumado. Tá direitinho. Mandando os outros fazer. Protegidos pela sua organização. Estás a falar do Vivendas da Barra? Possivelmente. Percebe? Assim, o mafioso real é esse mesmo. É esse que não se mexe. Que fica paradinho. Só manda fazer. Nenhum mafioso real é assim. Estiloso, professoral e doutrinário. Você não sabe o que que é, filho. Simplesmente. Ademais, Michael Corleone é um criminoso brutal. Mas Coppola manipula para que pareça simpático e os demais são apresentados como idiotas ou seres selvagens. Não. Ele é o dono da organização. Então ele é o cara que todo mundo precisa seguir. Só isso. Coppola criou um mafioso admirável. O que ele, na prática, não é. Como nenhum mafioso sanguinário é. John Wick, pelo contrário, é um bárbaro. Um homem violento. E não faz discursos sobre o mundo novo que chegará. Lógico, ele só fala yeah. Vale lembrar que Michael Corleone matou o próprio irmão. Ah, e daí? John Wick matou a porra toda. Sozinho. Falta o mínimo de objetividade. Seis. Falta o mínimo de objetividade nos diálogos de O Poderoso Chefão. Cara, isso aqui me cansa profundamente. Seus diálogos são teatrais. Da onde? O filme é um teatro filmado que... É mais fácil chamar o John Wick de um teatro filmado. Um dos motivos é que é baseado em falas e frases clichês. Feitas para criar uma geração de citadores do banditismo dos mais selvagens. Cara, olha só. Já falei milhares de vezes para vocês que clichê não é algo necessariamente ruim. Se o clichê existe, é porque ele funciona. Tá? É claro que existe clichê mal feito e existe clichê bem feito. A questão é que o clichê é um meio. Um meio da realização do trabalho de um artista e que, portanto, vai realizar determinada finalidade. E se tem um filme que é clichê para um cacete, esse filme se chama John Wick. E não é isso que torna o filme ruim. Muito pelo contrário. Esse é um dos fatores positivos do filme. Um filme é clichê. Mas ele sabe se utilizar do clichê. Cara, literalmente, o John Wick vai matar geral porque o cachorro morreu. Literalmente é isso. John Wick é clichê do início ao fim. A parada de John Wick é que ele é estimulante. Ele oferece uma experiência frontal e direta com a experiência do espectador. Essa é a parada do John Wick. É por isso que John Wick é incrível. E é por isso que John Wick é completamente diferente do Poder do Chefão. São coisas completamente distintas. A parada é que a análise comparativa do cidadão aqui é uma análise comparativa tentando colocar ambos sob a mesma posição. Querendo que o Poder do Chefão haja como o John Wick age. Não é assim que se faz crítica comparada. Não é assim que se faz crítica comparada. Tem literalmente esquete de Hermes e Renato com o mesmo plot de John Wick. Pô, pois é. Você não entendeu que o cachorro era a reencarnação da esposa dele? Cara. Crítica comparada existe, tá gente? Só vou fazer um parêntese aqui. Crítica comparada existe. Só que a crítica comparada é um tipo de crítica muito difícil realmente de fazer. Porque você pode incorrer nesse erro. Nesse tipo de erro de fazer comparações qualitativas entre os dois filmes. na medida em que um é melhor do que o outro por causa de que um faz isso e o outro não faz isso. Que é o que o cidadão aqui tá fazendo. Ou seja, colocar o filme comparado sob a mesma balança do filme que você vai comparar. Não se coloca na mesma balança. Não se coloca na mesma balança. Porque são filmes diferentes. Com universos completamente distintos. Com cosmologias completamente diversas. Percebe? É, o cachorro e o carro, né? Não pode mexer com o carro dele também. John Wick tem poucos diálogos. Pois privilegia a ação. Tá. Verdade. Suas frases soam verdadeiras e não retóricas. Suas falas soam verdadeiras e não retóricas. Yeah. Oh. Yeah. É isso. Soam verdadeiras e não retóricas. Verdade. Soam verdadeiras e não retóricas. Ele só quer matar geral. Ele não quer conversar. Agora, se o filme de John Wick demonstra um personagem que quer matar e não quer conversar. Primeiro, nós estamos falando de glamourização do banditismo. Glamourização da violência, pelo menos. Segundo, nós estamos tratando de um outro tipo de filme. E que, nesse sentido, a partir de agora, nenhum filme mais pode ter fala. Voltemos ao cinema mudo. Voltemos ao cinema mudo. Porque John Wick não quer falar. Quer matar. E se esse é o parâmetro para um bom filme, na medida que ele está comparando isso como uma qualidade frente ao Poderoso Chefão que demanda de falas, logo, os filmes daqui para frente têm que diminuir o máximo de diálogo possível para falar igual o John Wick fala. As falas de Poderoso Chefão são discursos empolados com sua filosofia de segunda categoria e sub-maquiavélica. Em John Wick, há um outro trunfo. O Hotel Continental é praticamente uma personagem. Mais do que uma mera referência. Dashiell Hammett e Raymond Chandler aprovaria, sem dúvida. Tá. Esse aqui, esse sétimo ponto aqui é para dizer por que John Wick é melhor que Poderoso Chefão. Tá bom. É porque John Wick tem o Hotel Continental e o Poderoso Chefão não tem o Hotel Continental. Vocês percebem que esse tipo de argumentação aqui cabe para qualquer filme? E por isso é um tipo de argumentação... de crença. Porque eu poderia falar que John Wick é melhor que Vértigo, porque Vértigo não tem o Hotel Continental. Eu poderia falar que John Wick é melhor que Persona, porque Persona não tem o Hotel Continental. Bem como eu poderia falar que John Wick é melhor do que Aquária com Sandy Júnior, porque Aquária com Sandy Júnior não tem o Hotel Continental. Assim como eu poderia falar que Cinderela Baiana é melhor do que John Wick, porque Cinderela Baiana tem a Carla Pérez. Você percebe que o argumento é esse? Você percebe que o argumento é esse? Eu posso fazer isso com qualquer filme. Lua de Cristal é melhor do que John Wick, porque tem o Sérgio Malandro em cima de um cavalo branco. Não significa porra nenhuma. E é que eu não estou falando nem que a funcionalidade do Hotel Continental não seja legal. É maravilhosa no filme. É incrível. Mas o que significa isso em termos comparativos com... Poderoso Chafão? Nada. Kino Reeves... Vamos lá. Kino Reeves é um ator notável. Sim, ator notável. Muito bem em John Wick. Não é porque ele fica falando yeah, no, yeah, no que ele está mal no filme. Ele está maravilhoso. Ele realiza aquilo que é proposto a ele. O que eu quero dizer com isso? Uma boa atuação não é necessariamente uma atuação realista. Não é necessariamente uma atuação afetada. Uma atuação que grita, que chora. Isso não é uma boa atuação. A boa atuação é aquela que compreende a sua encenação, a encenação do filme, a ideia do filme e não a sequestra para si. Não faz dela sua. Ou seja, eu quero ser mais do que o que o filme é. A boa atuação é aquela que compreende a ideia do filme e através dela se faz. E em John Wick, Kino Reeves faz isso. E por isso é, sim, uma boa atuação. Kino Reeves é um ator notável. E mesmo assim, é subestimado pelos 666 mil críticos de cinema que militam na imprensa brasileira. Fontes. Ele faz John Wick com grande habilidade e é convincente. Tá bom. Al Patino parece que está sempre fazendo o mesmo papel. Reeves é uma espécie de homem borracha. É sempre diferente e moldável às personagens. Não, aqui ele queria meme. Aqui ele queria meme. Real, assim. Mas, assim. Adoro Kino Reeves. Acabei de dar todo um discurso de porquê, de fato, ele foi um bom ator em John Wick. Mas isso é bait. Total. É meme. É meme. Não vou nem comentar. Com o tempo, o poderoso chefão vai ser esquecido. Filho, década de 70. Não foi esquecido até agora. John Wick vai se tornar objeto de culto, como é hoje o filme do Coppola. Cara. Gente. Você percebe... De novo. Ele trouxe pra gente 10 pontos pelos quais John Wick é melhor do que o poderoso chefão. O ponto 9 nos diz que o poderoso chefão vai ser esquecido. E que John Wick será lembrado como o filme do Coppola é lembrado hoje. Ou seja, o filme do Coppola é lembrado hoje. Basicamente, esse argumento tá dizendo pra gente que o filme do Toro do Chefão vai ser esquecido pra John Wick ser lembrado. Mas John Wick vai ser esquecido, então, depois de novo. Pelo amor de Deus. Cara, olha os argumentos do cara. Como é que é possível isso? 10. Sabe aquele filme que a pessoa adora, mas tem receio da patrulha cinéfilo ideológica? Mais uma vez, o espantalho da crítica de cinema. Pra criar no espectador comum a ideia de que o cinéfilo é um cara chato. E fazer, inclusive, que você, que não assiste a esses filmes, seja impedido de conhecer. Porque hoje você tá aí que nem um... Um muro. Que nem uma porta que não quer conhecer as outras coisas pra além dela. Porque alguém colocou na tua cabeça que conhecer coisas novas te faz um cara pagando de cult. Preciso repetir pra você aqui. Você pode gostar de Poder do Chefão e gostar de John Wick ao mesmo tempo. Porque são dois fios maravilhosos. Pois agora, você pode adorar John Wick com tranquilidade. Pode. Pode mesmo. Porque o filme é muito bom. Muito bom. Até Isabela Boscovi, a decana da crítica, aprecia. Tá, o que que tem? Isso aqui foi a tentativa de criar um viés de confirmação colocando a Isabela Boscovi no meio? Ele tava falando mal de crítica e de cinéfilo o tempo inteiro. Aí agora surgiu a Isabela Boscovi pra salvar ele. Surgiu a Isabela Boscovi pra salvar ele. Querido, eu recomendo que você apresente o seu texto pra Isabela Boscovi. E veja o que ela tem a dizer. Recomendo. Tá bom? Vou recomendar que você faça isso. Tá? Por que você não pode... Não pode ficar siderado? Você pode. John Wick é maravilhoso. Incrível. Adoro John Wick. Inclusive, John Wick 4 é um dos meus filmes favoritos do ano. Se não, o meu favorito do ano. Mas isso não torna a Poderoso Chefão ruim. Muito pelo contrário. Você pode gostar dos dois. Não se torne, por conta dessas galeras, a porta, o muro, que não... que impede com que você veja do outro lado. Vista o óculos do Day Live. E quando você veste o óculos do Day Live, não necessariamente você vai parar de gostar do que você gostava. Você vai mudar o seu gosto. E porventura, talvez você pare de gostar de algumas coisas. E em outros casos, gostar ainda mais das coisas que você gostava. Mudar de gosto é legal. É bom. É interessante. Chato. É ser a mesma coisa de sempre. Você muda o tempo inteiro. O tempo passa, você fica mais maduro. Você envelhece. Você estuda. Você acumula coisas. vivências. É normal mudar. Você mudará também ao assistir novos filmes. Isso é normal. É processo. A questão é que você vai gostar de coisas novas. E não é legal gostar de coisas novas? João Carlos da Silva é cinéfilo nas horas vagas. Não parece. Poeta bisseixo nas horas escassas. Também não parece poeta. e não adepto da TFP. Não sei o que é TFP. Curtiram o vídeo? Difícil curtir, né? Difícil tancar. Mas curtiram? É bom evoluir, né gente? Pelo amor de Deus. E assim, gente. É isso que eu falei. É processo natural. É processo natural. Da vida. Você nasce. E a partir do momento em que você nasce, você é exposto a encontros com o mundo. Esse mundo vai estar constantemente encontrando com você. E esses encontros que você tem com o mundo, que são tanto das vivências, com os encontros normalmente que você tem na rua, com os estudos que você tem, com a faculdade que você faz, com tudo. Com os filmes que você assiste, com os livros que você lê. Esses encontros com o mundo, com o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos, o capitalismo. Esses encontros moldam o nosso gosto. E tá tudo bem mudar de gosto. Seria estranho se você não mudasse de gosto. Então, não seja reacionário com relação ao seu gosto. Ai, Felipe, eu vejo você falando de cinema. Já ouvi muito isso no TikTok, principalmente. Felipe, eu vejo muito você falando sobre cinema. E eu acho incrível como você fala sobre cinema de maneira apaixonada e tudo mais. Mas eu tenho medo de começar a estudar cinema e parar de gostar do que eu gostava. Medo? Eu fico estarrecido. Você tem medo de gostar de coisas novas? Que medo é esse, gente? Que medo é esse? Você tem medo de aprender? Medo de encontrar o mundo? Mais uma vez, não significa dizer que a partir do momento que você encontra com as novas coisas, você vai parar de gostar das antigas. Ao contrário, você sim, pode parar de gostar de algumas delas, mas você pode gostar ainda mais de algumas outras. E somado a isso, gostar de novas, coisas diferentes, apreciar novos caminhos, novos valores. isso é importante. Curtiram o vídeo? que eu aprendi ao novo clicar orações. Hoje... eu acho... Antônio... você agora... Parceiro... Eu囹ho... Eu não consigo abrir... eu posso encore... Eu tenho beta... Eu posso현... Eu quero um lado... eu tenho dinheiro... Eu sou o lixo...